Música Olá, moradores de Novo Hamburgo sofrem com mais estragos e alagamentos por conta do mau tempo, o último na noite de quarta-feira. E como se não bastasse a água da chuva, é preciso lidar também com o esgoto. A chuvarada que caiu na noite de quarta-feira deixou mais uma vez um rastro de destruição em Novo Hamburgo. No bairro Boa Saúde, o muro veio abaixo na rua de Mundo Amador da Veiga. Na rua Plutão, o problema foi o entupimento de canos de esgoto que deixou muita sujeira e mau cheiro dentro das residências. A primeira vez que entrou assim, que entrou assim, que entrou dentro de casa. Mas só entrava na rua, que é só da rua que entrava. Agora entrou dentro de casa. Tudo molhado, tudo cheio d'água. A água vinha do vaso, vinha dali do... Não entendi a... Aí eu não sei te explicar. Do box do banheiro? É, tudo vinha. O vaso botou pra fora e com todo o respeito eu vou dizer, vinha aquela... Tudo que dentro da casa tava cheio, eu sei que eles trouxeram grande, coisa mais triste do mundo. Eles não se interessam por nós. Eles não fazem nada por nós aqui. Isso aqui tá assim desde o tempo de São Leoporto, porque esses canos ali é do tempo de São Leoporto, meus amores. Pra eles tomarem uma providência, limpar os canos, tirar esses canos, que faz mais de 10 anos que a gente tá pedindo, eles não tomam providência. A gente trancou a rua, que é pra eles criarem vergonha na cara e dar um jeito, porque se a gente não fazer isso, eles não vão vir trocar nunca. E faz tempo que a gente tá pedindo. Faz muito tempo. Alagamentos também no bairro Rondônia, nas imediações da rua Guilherme Gruverman com o Johan Frederich Peschmann. Há um ano e três meses, moradores aguardam a prefeitura consertar uma tubulação. Ontem a água entrou no Seu Oeste ali, entrou lá na Madeireira, no Seu João, entrou na Dona Marlene, a Marlene. Nós, todo mundo ali, fizeram uma turma, tudo, e tirando aquela sujeira, não segura nada. Se tu viesse aqui ontem, na chuva, tu ia ver o que que era isso aqui. É um rio, ela é um rio direto. Então tu tem ideia da maneira que fica as coisas aqui. Aquele buraco, ela vira um chafariz. Ela levanta de uma altura assim, horrível. Nós ficamos tudo apavorados aqui. Deixa eu dizer a verdade. Toda vez que se arma o tempo, ninguém dorme aqui. A gente fica tudo aqui. Então a gente está vivendo aqui, é um inferno. É uma vergonha, eu estou falando isso. Também na noite de ontem, um vazamento na rede de água da Comusa causou transtornos a quatro bairros de Novo Hamburgo. E por causa da chuva, os trabalhos só puderam ser realizados hoje. Não bastassem os transtornos causados pelos temporais, como alagamentos, queda de granizo e falta de energia elétrica, em torno de 4.500 hamburgueses estão lidando com a falta de água desde a noite de quarta-feira. Um conserto emergencial na rede da Comusa, na BR-116, no bairro Rincão, em frente ao iFashion Outlet, afetou a distribuição de água. A previsão é que até o final dessa tarde o serviço seja normalizado. Minha maior dificuldade é que eu não tenho água para nada. Nós não fomos avisados, não deu tempo de guardar, armazenar água. Então, nós não temos água para banho, para fazer almoço. Agora, no meio-dia, não tem. A gente vai comprar almoço, agora que não temos água nem para cozinhar. E a minha mãe parece que tem dois litrinhos de água, mas a gente tem que tomar também, né? Então, a gente está nesse sistema aí. Agora mesmo eu vou sair para encomendar água. Ah, estou economizando, porque está difícil sem água. E de quantos, qual é a capacidade da sua caixa de água aqui? De 500 litros. De repente, hoje a senhora acaba ficando sem água. É. Então, o jeito é? É economizar e se virar do jeito que pode. A falta de luz que castiga moradores de diversos pontos da região também prejudica as aulas em um colégio aqui de Novo Hamburgo. E o pior, não há previsão de retorno da energia elétrica. Desde quarta-feira, o Colégio Estadual 25 de Julho de Novo Hamburgo está sem luz. Ontem, os alunos foram dispensados. E nesta quinta, os professores tentaram dar aula, apesar da escuridão. Apesar disso, a maioria dos 2 mil estudantes não compareceu à escola. Na medida do possível, estou tentando trabalhar com eles dentro dessas condições. E é só aqui na escola? Tem mais algum ponto que vocês sabem? Aqui na aula? Acho que não. Só na escola? Não. Esse período que a gente está sem aula, a gente vai ter que reparar tudo no final do ano. Então, para nós, está sendo muito difícil, assim, sabe? E a qualidade... Né? É péssima. Está sendo só de confecção de trabalhos, né, Dani? Olha... Nós estamos, na verdade, no período da Dani, mas elas estão confeccionando o meu período, né, Dani? Porque não tem como passar uma atividade para eles fazerem uma leitura, uma confecção, um texto, uma confecção. É, não tem como dar aula escura. Eles estão recortando, estão colando trabalhos manuais didáticos aí para trabalhar com as crianças em sala de aula. De acordo com a diretora da instituição, Rosane Fleck, um eletricista foi chamado para conferir a rede interna, que não está com problema. A ESSUL não informou quando a energia seria restabelecida na escola. E esta foi a segunda edição do Boletim NH News desta quinta-feira. Te espero com outras informações logo mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.